Nesse vídeo você vai aprender uma das melhores técnicas do mercado de e-sportes, ou seja, FIFA 20 na B3005. Vem comigo! Bom, vamos olhar aqui os jogos que estão tendo nesse momento. O mercado que eu curto muito é esse aqui de 12 minutos, cada partida. Aí vocês vão nesse mercado aqui, gols mais ou menos. E aqui é o seguinte, de vez em quando abre um pouco o jogo aqui e tivesse a linha 7,5 ou 8. Geralmente abre, mas nesse jogo aqui eu só vou abrir quando estiver perto do final. No momento aqui tá no 7,5 mesmo. Nesse caso aqui seria pra sair mais dois gols pra bater só de aqui. Geralmente nesses mercados tem que avaliar bem os times que estão jogando, os competidores. Aqui é bem parecido com o futebol, apesar de ser virtual, né? Que no caso aqui é o FIFA 20. Mas, tipo, é quase parecido um pouco a ideologia de análise, mas não dá pra comparar os dois, né? Futebol real é uma coisa, futebol virtual é outro. Aqui não é o futebol virtual padrão, né? Que o pessoal faz na própria B3005, que é os torneios de FIFA que tem por aí. Tem muitos competidores brasileiros também que jogam de vez em quando nesses campeonatos. Mas no momento tá mais o pessoal da Europa mesmo, principalmente russos. Tem muitos russos aqui. E eles tão competindo nesse horário, porque lá já é praticamente de manhã. E o horário que eles tão de boa. Então, tem o mercado de 10 minutos também. Aqui aparece também as horas asiáticas. A mesma coisa. Gols, mais ou menos. Aqui, ó. Pra vocês verem, aqui tem a linha, entende? Aqui seria mais ou menos o quê? Se sair um gol, o valor que você investiu será retomado metade dele. Ou seja, 50%. Já se, tipo, não sair nada, não sair nenhum gol, praticamente você vai perder a aposta. Mas caso você ganhe seis gols, vai sair seis gols e ficar empatado, praticamente você vai ter um reembolso, como eu falei. Lamentado do valor. Mas se caso sair dois gols, cara, aí sim, é win. Sua aposta será computada lá como vencedora. Tem outros mercados também da eSports aqui, né? Tem o CS, tem o LOL, a Dota, entre outros. Só que o que tá no momento aqui que o pessoal tá operando muito, é o de FIFA. Tem muitas técnicas aqui. Essa aqui é uma delas. Eu trarei outras aqui pra apresentar pra vocês. Mas no momento só ele trazer essa aqui pra gente ter uma ideia de como funciona. Os aplicativos que a gente utiliza pra fazer análise nesses mercados de eSports, ou seja, o FIFA 20, né? Que tá rolando aí na Bet365, entre outras casas que também está com esse mercado. Tem o Software Score. Tem o Warrie Score também. É um dos melhores. E também tem outras estratégias, como você entrar no site da EA, que ela vai ter algumas informações dos jogadores, os torneios que vão ter. Seguir alguns twitters dos jogadores mais famosos, entendeu? Você aprendeu um pouco mais, tipo, saber um pouco mais do estilo de jogo do cara e tal. É bom conhecer os jogadores também. Isso se chama leitura de jogo. Tem que ler o jogo dele e ainda por cima o jogador. Será um tipo de cara que faz muitos gols, ou joga mais recuado, ou joga mais em contra-ataque. Até nesse mercado de futebol virtual, né? Tem pessoas que têm uma forma de jogar parecida com o futebol real. Claro que a gente tem que tomar algumas precauções, né? Não podem entrar em qualquer jogo. Tem que analisar direitinho. Fazer uma análise bem categórica. Colocar os pontos em todos os lugares que vocês acharem que tem valor. Tem pessoas que, tipo, analisam 20 jogos pra entrar. Acho que mais ou menos 3, 4, entendeu? Porque tem que analisar. Se você entrar em vários, você vai acabar perdendo mais do que ganhando. Mas se você analisar direitinho, usando a técnica que eu expliquei, o que eu seja. É uma delas e não terão mais o que eu irei apresentar pra vocês. Se vocês quiserem obter mais informações pro mercado de futebol, que é o mercado que eu mais opero, tanto escanteios, laterais, faltas, chutes, gols, eu opero em todos os mercados de futebol. O link do Telegram estará na descrição. A gente está com a turma aí pra abrir. Serão poucas vagas. Se quiser participar, só deixar um RP aí. Ou mandar uma mensagem lá no privado, lá no Telegram. Então é só isso mesmo. Valeu e até mais.